Pra todas as mina firmeza Pra todos os jogadores da peste Vai começar mais uma A Barra da Leste É isso mesmo Vocês são perfeitos E aí DJ do Trânsito? Solta o beat E aí família Winnie te começa Vamos daquele jeito Levanta a mão Levanta a mão Pra todas as mina firmeza E pra todo o cabra da peste Gritam Zona! Zona! Pra todas as mina firmeza Pra todos os cabra da peste Digam Zona! Zona! A fantasia é John Gadot Caro país voador Mas agora eu vou dizer que eu faço E até refaço Eu sou o John Gadot Que até se veste de ladrão Só que o padrão desse amigo é fantasia Pois tem cara de palhaço E é isso que eu trago pra te explicar Agora eu vou dizer qual é que é Se não adivinha nessa linha É com você dar tchau Que hoje você passa mal É porque tá em frente a câmera Com o chapéu do chacrinha É o Jonga e o palhaço nessa cidade Mas qual o problema de transmitir felicidade? Aê! Não tem problema algum Se eu tô fazendo rap do rap Não é mais um menino Queria ser Deus Eu vou no fim Só que Deus eu nunca vou ser Então eu escolhi virar MC Aê! E eu nunca vou perder a noção Não importa se é MC O que importa é de coração Trazer a alegria Não é problema na viagem O ruim de ser o palhaço É quando tira a maquiagem Não é não? Então agora eu falo e tenha luz Menino queria ser Deus E Deus quis ser Jesus Só que meu pensamento Não é de lesma Sempre fui sincero Se eu tiro a maquiagem A perfeição é a mesma Aê! Eu nunca mudo minha face Tô fazendo meu freestyle Se não entende Se afaste Não é de lesma Realmente Eu assassino e assimilo A revanda é vai devagar Você é parado Bicho grilo E é isso Que eu trago nas ideias Sobressal Se a lesma Para o tempo Você é bicho Carapau O grilo tá sempre parado Eu sempre tô improvisando A semelhança Que na noite Os dois sempre tá cantando Aê! Eu nunca vou parar Certeza que hoje na base Eu cheguei pra te atropelar O grilo cantar na noite E as ideias se sancaram Quem nasceu pra ser formiga Não tem inveja de cigarra Então, mais trampa, vacilão Porque é sempre noite Quando a noite a gente deixa Vocês no chão Aê! Você não tá entendendo Por aqui o papo é reto Cê não tem que ter um enfejo É o planeta dos insetos É tudo a mesma fita E nada vai mudar Nós é tudo a mesma fita E veio só pra se juntar É o planeta dos insetos O que acontece de repente? Se o planeta é dos insetos Eu encontrei o presidente Então Como é que faz? Como é que fica? Sem inseto Inseticida Pra você só tem a bica Calma meu parceiro Agora eu vou te dizer Inseticida É meu flow sabota SBT Aê! Cê tá ligado aqui? Essa é a média Você está fantasiado Dançando em cima da tragédia Vamos lá, vamos lá Barulho pra essa batalha, família Aê, aê, aê Tem mais delongas Esquema tático da batalha Os animadores Vamos aí, por ordem de rima Cê pede pra cá Por ordem de rima Barulhos para quem gostou das imagens do Unity Barulho para quem gostou das imagens do Rap Vixe, vamos aí, calma aí, calma aí Barulhos para quem gostou das imagens do Unity Barulho para quem gostou das imagens do Rap yards Brató Irmão Bratão Quem gostou das imagens do Unity Russell Bratão 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 Rio Bratão 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 Com os monstros Representou na vida, certo?